Eu quero para a mensagem de hoje, eu quero ler um texto com os irmãos que está em 1 Samuel capítulo 1 Eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1 E depois nós vamos ler alguns versículos também do capítulo 2 Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu quero dizer qual é o título da mensagem que nós estaremos pregando nessa hora Na semana passada, nós falamos sobre Mikau e falamos da esterilidade de Mikau Então eu disse para os queridos e amados irmãos que nós iríamos dar a continuidade encerrando a mensagem que começou no domingo passado, hoje Falando da frutificação de Ana A Mikau ela era estéreo, ficou estéreo e a Ana ela experimentou frutificação Por isso o título dessa mensagem é Da esterilidade para a frutificação Quem quer ouvir isso, diga amém Vamos então ler o texto da Bíblia que diz assim 1 Samuel capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e 2 Houve um homem de Ramatain Zofim Da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu E este tinha duas mulheres O nome de uma era Ana E o nome da outra era Penina Penina tinha filhos Porém Ana não tinha filhos Parou aí a história? Não parou a história No início Ana não tinha filhos Isso foi o início Ela era estéreo Mas o que aconteceu depois? Vamos lá junto comigo para o capítulo de número 2 E vamos ler a partir do versículo de número 1 Assim diz Então orou Ana e disse O meu coração exulta no Senhor O meu poder está exaltado no Senhor E a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos Porquanto eu me alegro na tua salvação Não há santo como é o Senhor Porque não há outro fora de ti E rocha nenhuma há como o nosso Deus Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas E nem saia coisas árduas da vossa boca Porque o Senhor é o Deus da sabedoria E por ele são as obras pesadas na balança O arco dos fortes foi quebrado E os que tropeçaram foram singidos de força E aí O versículo Vamos lá aqui O versículo de número 5 diz Os que antes eram fartos Alugaram por pão Mas agora cessaram os que eram famintos Até a estéreo Ela teve Quantos filhos irmãos? E a que tinha muitos filhos Ela enfraqueceu Até a estéreo Ela teve Coloca a mão no coração Vamos orar Mais uma vez Pai De infinito amor Graça e misericórdia Nós consagramos esse momento Nas tuas mãos Esse é o momento da sua palavra Para meu pai E nós queremos ouvir a tua voz Através da sua palavra Usa minha vida Ó Deus amado E faz com que eu seja um canal Com que eu seja um instrumento Em tuas mãos A pregar a sua palavra E que o seu nome Jesus Seja glorificado Nós oramos juntos Como igreja Se você concorda Diga amém Aproveita um embalo E diga glória a Deus Irmãos O primeiro texto Que nós lemos Fala da realidade Inicial de Ana Diz que Ana Ela não tinha filhos A sua competidora Penina Ela tinha dois filhos Mas Ana Ela não tinha filho nenhum A Ana Ela nasceu Estéreo O versículo de número 5 Do capítulo de número 1 Então se você ler Diz que ela Não tinha filhos Porque o Senhor Lhe tinha cerrado A madre E o que isso significa? Isso significa De que a Ana Ela nasceu Estéreo Agora O que nós lemos No capítulo de número 2 É a Ana Essa mulher Que inicialmente Era estéreo Ela se transforma Em uma mulher Frutífera E ela gera Não apenas um filho Ela gera Quantos filhos? Diga glória a Deus O texto diz De que O Senhor O capítulo de número 2 Diz Que a Ana No seu cântico Que o Senhor Pesa Na balança As nossas Atitudes O que a Ana Ela fez Que trouxe Sobre ela A frutificação E fez ela Se transformar De uma mulher Estéreo Para uma mulher Que teve Sete filhos O que ela fez O que a Ana Teve de atitude Que o Senhor Na sua sabedoria Botou na balança E falou assim Essa mulher Tem que frutificar Nós vimos Na semana passada A Mical Olha aqui O balanço Que a gente pode fazer A Mical Ela era uma Mulher Que ela tinha Tava tudo normal E ela se transformou Em uma mulher Estéreo Por causa Das suas atitudes Já a Ana Ela era Estéreo E ela se transformou Em uma mãe De muitos filhos Por causa Também De suas Atitudes O que a Ana Fez Que pode nos ensinar Para que possamos Experimentar A frutificação Sobre a nossa vida Gente Vamos avaliar As atitudes Da Ana Primeira coisa Que eu vejo Que a Ana Fez A Ana Ela não Se conformou Com a esterilidade Que ela tinha Ela não Ficou Conformada Por não Gerar Filho Ela não Se acomodou Com aquela Situação A Ana Ela entrou Em crise E ela foi Fazer alguma Coisa E ela Foi lutar E ela Foi até Deus Buscar Sabe Nós Precisamos Se alguma Coisa Não está Funcionando Bem Na nossa Vida Na nossa Casa No trabalho Na família No ministério Nós não Podemos nos Acomodar Com isso E se Conformar Falar assim Ah essa é a Vontade de Deus Ah deixa Para lá Ah não Quero mais Saber de nada Não foi isso Que a Ana Fez Ela não Se conformou A Ana Ela decidiu Que ela Iria lutar Contra aquela Esterilidade Porque se ela Se conforma Ela iria Estagnar Quantas pessoas Você conhece Que se conformaram Com a situação Que elas vivem Na família Se conformaram Com a situação Financeira E aí Tudo estagnou Tudo parou Eu não vou Me conformar Eu vou fazer Alguma coisa Mas eu não vou Ficar do jeito Que eu estou Nós aprendemos Com a Ana Ensinamento Número 2 A Ana Ela rejeitou As vozes Que vinham Sobre ela Para a desanimar Existem Muitas vozes Que vêm Constantemente Aqui Nos nossos Ouvidos Para poder Tentar nos Desanimar E sabe Quais eram As vozes Que vinham Sobre a Ana Que ela Rejeitou As vozes Vinham Número 1 Da sua Competidora Penina Penina Tinha filhos E Ana Não tinha E constantemente A Penina Ela mexia Com Ana Constantemente A Penina Zombava De Ana Dizia Dizia Você não tem Deus me Deu Não te Deu Eu fui Abençoada Você não E você imagina Como que uma Pessoa Que ela está Muito querendo Ver Um agir De Deus E não Acontece com Ela Acontece com Todo mundo Na volta Dela Menos com Ela E além De acontecer Com os Outros Ela ainda Vira e mexe E escuta Umas catucadas Por aí Foi o que Aconteceu Com a Ana Só que Essas Catucadas Da Penina Para desanimar A Ana Elas Não entraram Ela não deixou Essas vozes Elas Entrarem E esfriar E desanimar Ela Ela lutou Contra isso A segunda A voz Que a Ana Ela enfrentou E rejeitou Não deixando Desânimo Entrar Foi do seu Próprio Marido Elcana Se você Olhar Lá no capítulo De número 1 No final O Elcana Vê a Ana Chorando A Ana Pedindo Orando a Deus Puxa vida O filho Ele viu ela Meia triste E aí O Elcana Vai ao invés De levantar Sua esposa Ele deposita Mais tristeza Sobre ela Ele fala Por que você está chorando Mulher Para de chorar Eu sou melhor Para você Do que 10 filhos Você não precisa De filho A Ana Ela escuta Uma voz De desânimo Dentro da sua Própria casa Do seu próprio Marido Só que Essa voz De desânimo Que veio Do seu próprio Marido Não entrou E não Paralisou A Ana Do desejo Dela De frutificar Existem Vozes Contrárias Que você Talvez Esteja Ouvindo Dentro Da sua Própria Casa Talvez É igualzinho Ao caso Da Ana É o seu Marido Que vira e mexe Você está Doida Para frutificar Você está Cheia de sonhos Você está Cheia de projetos E aí Vira e mexe O seu marido Vem com palavras Para desanimar Você Ou talvez É a sua Esposa Você está Cheio De projetos Cheio De expectativa Cheio De fé Mas dentro De casa Quando você Chega A sua Esposa Quer depositar Em você Um balde De água Fria Nós Precisamos Fazer Igual A Ana Essas Vozes Elas Não Vão Me Desanimar Essas Vozes Elas Não Vão Me Desanimar A outra Voz Que vinha Constantemente Sobre a Ana De desânimo Ela tentou Ouvir Através Do seu Líder Do seu Pastor O sacerdote Eli A Ana Estava lá Na casa De Deus Orando E aí O Eli Que era o Pastor Dela Virou Para a Ana E falou Você está Bêbada Mulher Você está Doida O que você está Fazendo Aí A Ana Pega de surpresa Meu Deus Meu líder Que era para Me motivar A orar Mais Que era para Me motivar Para eu Buscar Mais Lança um Balde De água Fria Em mim Só que Nem por causa Da palavra Do seu Líder Do seu Pastor Para poder Desanimá-la Ela não Deixou O desânimo Entrar Ela lutou Contra o desânimo Ela reagiu E ela continuou O propósito dela De buscar Frutificação Você está Você está me Entendendo Terceiro Ensinamento Que eu tiro Com a Ana Diz aqui O versículo De número Nove E dez Do capítulo De número Um Diz assim Pessoal Da mídia Fique atento Para colocar Sempre no telão Os textos Versículo Nove E dez Diz Então a Ana Se levantou Depois Que comeram E beberam Em Siló E Eli O sacerdote Estava sentado Numa cadeira Junto a um Pilar do Templo Do Senhor Ela pôs Com amargura De alma O que que a Ana Fez Gente Ela orou Ao Senhor A Ana Ela foi Buscar a Deus Ela estava Naquela Angústia Porque ela Não conseguia Frutificar Mas ela Lutou E ela falou Mesmo Angustiada Eu vou Buscar a Deus Mesmo Em uma Pressão Violenta Eu vou Para a Casa de Deus Lembra Na semana Passada Que nós Falamos Da Mical Que quando a Arca Que representa A presença De Deus Estava chegando Em Israel E todo o povo Adorando Todo o povo Feliz A Mical Ficou dentro De casa Na janela Nem com a Angústia De alma Que a Ana Estava A Mical Não estava E ela Não quis Se alegrar Junto com o povo Para buscar a Deus Ficou na janela Agora a Ana Angustiada Recebendo Pressão De todos os lados Pressão Do marido Pressão Da adversária Sabe o que Que a Ana Fala Eu vou Para a Casa de Deus Orar Mesmo Angustiada Irmão Mesmo Amargurada Mesmo Sentindo Uma Pressão Violenta A Ana Falou Eu vou Para a Casa de Deus Orar A Ana Sabia De que Aquele Lugar Onde Ela Estava Indo Buscar Para Orar Que A Casa De Deus Era Um Lugar Profético É Um Ambiente Poderoso Um Ambiente Onde A glória De Deus Se Manifesta É Esse Lugar Aqui Nós Precisamos Valorizar Esse Lugar Porque Tudo Que O Diabo Quer É Nos Afastar Do Ambiente Profético Muitas Palavras Que Às Vem Para Nos Desanimar Que Nós Escutamos Em Casa Pensa Se Não É Uma Cilada Assim Que O Inimigo Arma Você Escutou Uma Palavra Meio Que Em Casa Meio Que Arranhada E Tal Logo Logo O Inimigo Trabalha O que Na sua mente Não Vai para igreja não Você Escutou Alguma Coisa Talvez De Um Irmão De Uma Pessoa Algo Que Você Escutou E Logo Logo O que Que O Inimigo Trabalha Na Sua mente Ah Não Vai Não Por Que Porque O Diabo Quer Nos Afastar Do Ambiente Profético Onde A Glória De Deus Se Manifesta O Diabo Quer Que Você Fique Em Casa Igual Amical Somente Olhando Da Janela Porque Se Você Ficar Em Casa Igual Amical Da Janela Você Colocar A Última Força Que Você Tem Para Caminhar E Vir Até A Casa De Deus Aqui Deus Irá Te Surpreender Aqui Deus Vai Pegar Você De Jeito Alguma Coisa Vai Acontecer Nesse Lugar Irmão Porque Este É O Ambiente Profético Do Lugar Da Casa De Deus Aleluia Enquanto Amical Desvalorizou E Desmereceu O Lugar Da Adoração A Ana Ela Valorizou O Lugar Da Oração Todas As Vezes Que Você Se Sentir Desanimado Desanimada Com vontade De Ficar Em Casa Você Precisa Lembrar Que Vou Fazer Igual Ana Mesmo Desanimado Eu Vou Arrastado Mas Eu Vou Para Casa De Deus Mas Eu Vou Para Casa De Deus Quarto Ensinamento Que Ana Deixa Para Nós A Respeito Da Frutificação Que Ela Experimentou O Versículo De Número 11 Do Capítulo 1 Diz Assim E Votou Um Voto Dizendo Senhor Dos Exércitos Se Benignamente Atentares Para Aflição Da Sua Serva E De Mim Te Lembrares E Da Tua Serva Não Te Esquecer Diz Mais Se A Tua Serva Der Um Filho Varão Ao Senhor Eu Darei Por Todos Os Dias Da Sua Vida E Sobre A Sua Cabeça Não Passará Navalha A Ana Ela Fez Um Voto Ao Senhor E Por Isso Que Ela Experimentou A Frutificação Escreve Essa Frase Aqui Em Algum Lugar Grava Isso Na Sua Mente No Seu Coração Há Poder Em Um Voto Que É Feito Com Sinceridade Ao Senhor Há Poder Em Um Voto Que É Feito Com Sinceridade Ao Senhor E Foi Isso Que Ana Fez Deus Viu Que O Voto Que A Ana Estava Fazendo Era Com A Sua Alma Era Com A Sua Alma E Aí Isso Toca O Coração De Deus Sabe Existem Momentos Em Que Nós Somos Incomodados Pelo Espírito Santo Para Fazer Voto Com Senhor Eu Não Sei Como É Com Você Mas Com 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 Ninguém Falar Nada Com Com Eu Estou Assim No Culto Assim E Aí Eu Sinto Deus Falar Assim Eu Quero Que Você Faça Esse Voto Ô Jesus Senhor Aleluia É Isso Mesmo É Um Voto Quem Que Já Ouviu A Voz De Deus Assim Deus Pedindo Para Você Um Voto Para Ele Várias Coisas Não Também É De Várias Coisas Deus Pedindo Para A gente Um Voto Deus Já Me Pediu Voto De Jejum Deus Já Me Pediu Voto Para Eu Poder Me Distanciar E Me Afastar De Algumas Coisas Deus Já Me Pediu Voto De Sacrifícios financeiros Muitos Votos Que Deus Me Pediu E Aí Nós Sentimos Em Nosso Coração Como Eu Acredito Que A Ana Sentiu A Ana Estava Lá Angustiada Orando E Aí Eu Acho Que Ela Sentiu O Espírito Santo Olha Eu Faço Algo Extraordinário Na Sua Vida Mas Você Precisa Fazer Um Voto De Que Você Vai Entregar Esse Filho Para Mim Diga Aleluia Então Ana Fez Um Voto Ao Senhor Eu Quero Aproveitar Aqui Trazer A Sua Memória Porque É Isso Que Eu Fiz Quando Eu Estava Avaliando Esse Texto Alguns Votos Que Um Dia Você Fez Ao Senhor E Talvez Você Não Esteja Levando Esses Votos Adiante Votos Que Você Fez Ao Senhor Em Um Momento De Angústia Em Um Momento De Amargura Em Um Momento Onde Você Estava Estéreo Passando Uma Luta Violenta Você Fez Alguns Votos Ao Senhor E O Que Eu Quero Trazer De Direção Para Você É De Que Momentos Em Que Você Cumpriu Esse Voto Proporcionou Para Você A Colheita Que Você Vive Na Sua Vida Hoje A Colheita Que Você Vai Viver Amanhã Depende De Você Continuar Levando A Sério O Voto Que Você Fez A Deus Ana Fez Um Voto Ao Senhor Escute Não Não Um Voto De Tolo Foi Um Voto Com A Alma Dela Foi Um Voto Com Toda A Sinceridade Do Coração E Por Isso Deus Abençoou Ana O Outro Ensinamento Que Eu Tenho Com A Ana Respeito De Frutificação Está No Versículo De Número 11 Também No Versículo De Número 11 A Ana Quando Ela Faz O Voto Ao Senhor Ela Já Faz O Voto Profetizando Como Que Seria O Futuro Dela Como Que Seria O Filho Que Iria Nascer Ela Diz Olha Eu Vou Fazer Um Voto A Tua Serva Se O Senhor Colocar Na Minha Mão Um Filho Varão Ela Diz Ele Vai Ser Separado Não Vai Passar Nele Na Cabeça Dele A Navalha Ele Vai Ser Consagrado Para O Senhor Ela Já Profetiza O Futuro Dizendo Como Que Seria O Filho Poderia Ser Uma Uma Mulher Poderia Ser Um Homem Que Não Fosse Consagrado Ao Senhor Ela Já Fala Vai Ser Homem E Ele Vai Ser Consagrado Totalmente Ao Senhor Quer Frutificar Profetiza O Futuro Comece Na Sua Oração A Falar Sobre Como Vai Ser A Sua Colheita No Futuro Como É Que Vai Ser A Sua Colheita Em Função Do Voto Que Você Está Fazendo Dê Detalhes Para Isso Versículo De Número Doze Do Capítulo Um Diz Assim Sucedeu Que Perseverando Ana Em Orar Perseverando Ana Em Orar Perante O Senhor Ele Fez Menção Na Sua Boca Um Outro Ensinamento Poderoso Com Ana É Que Ela Perseverou Na Sua Oração Ela Perseverou Por Aquilo Que Ela Estava Buscando Muitos Não Experimentam Frutificação Porque Porque Desistir Porque Quanto Quanto Coisas Que Você Parou No Meio Do Caminho Você Só Não Desfrutou Porque Você Desistiu No Meio Do Caminho Na Hora Que O Negócio Não Estava Fluindo Ainda Você Desistiu Ainda Não Estava Fluindo Mas Iria Fluir Ainda Não Tinha Acontecido Mas Iria Acontecer E Só Não Aconteceu Porque Você Não Perseverou Sabe Qual É O segredo Para Nós Podermos Frutificar É Fazer Igual A Ana Eu Vou Continuar Perseverando Não Aconteceu Ainda Mas Diga Comigo Vai Acontecer Tem Gente Que Para Orar Ah Estou Orando 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 Nada Acontece Aí Para Por que Que Você Parou De Orar A Respeito Disso Por que Que Você Parou De Orar A Respeito Dessa Situação Onde Você Quer Ver Um Agir De Deus Para Que O Milagre Aconteça Por que Ah Porque Eu Estou Orando 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 E Nada Acontece Quem Disse Para Você Que Nada Acontece Quem Disse Para Você De Que O Mundo Espiritual Não Está Sendo Movimentado Quem Disse Para Você De Que A Sua Oração Ela Não Tem Efeito Nenhum A Bíblia Que A Palavra De Deus Diz De Que A Oração De Um Justo Ela Pode Muito Em Seus Efeitos Daniel Orou E Houve Uma Batalha No Mundo Espiritual Até A Resposta Vir O Mundo Espiritual Está Sendo Movimentado Quando Você Abre A Sua Boca Para Orar Algo Está Acontecendo Que Nós Não Estamos Vendo Mas Está Acontecendo Então Continue A Orar Meu Irmão Continue A Gente Só Não Está Vendo Mas Está Acontecendo Algo Poderoso No Mundo Espiritual E Aí Ó Outro Ensinamento Com a Ana Muito Maravilhoso Diz Que O Sacerdote Eli Fez Menção Na Sua Boca Aí No Versículo 13 Diz Assim Por Quanto Ana No Seu Coração Falava E Só Se Moviam Os Seus Lábios Por Não Se Ouvia A Sua Voz Pelo Que Eli Teve Ela Por Embriagar Sabe Como É Que Ana Estava A Ana Ela Estava Lá Na Casa De Deus E Ela Começou A Orar Sem Sair Voz Só Mexendo A Boca É Mais Ou Menos Como Alguns Irmãos Aqui Fazem Quando A Vamos Abrir A Boca Para Orar Vamos Clamar Aí Tem Alguns Irmãos Que Abre A Boca E Fala Sério Mesmo E Entra No Reteté De Jeová E Tal E Outros Ficam Igual Ana Como Você conhece Alguém Assim Diga Ai 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 Significa Que Essa Pessoa Não Está Orando Ela Está Orando Mas Ela Está Só Deus E Ela Sabe O Que Está Acontecendo Com Ela Naquele Momento E A Ana Começa A Orar Só Mexendo A Boca Ao Sacerdote Ele Olha E Diz No Versículo De Número 14 Então Disse Ele Até Quando Que Tu Vai Estar Assim Embriagada Aparta Te Do Vinho Porém Ana Respondeu E Disse Não Senhor Meu Eu Sou Uma Mulher Atribulada De Espírito Nem Vinho E Nem Bebida Forte Eu Tenho Bebido Porém Eu Tenho Derramado A Minha Alma Perante O Senhor Não Tenha Pois A Tua Serva Como Filha De Belial Porque Da Multidão Dos Meus Cuidados E Do Meu Desgosto Eu Tenho Falado Até Agora Então Respondeu Eli E Diz Vai Em paz E o Deus Israel Te Conceda A Petição Que Tu Pediste Sabe Sabe qual É o Ensinamento Que Eu Tenho Aqui Com A Ana Ela Foi Aprovada No Teste Da Honra Grava Isso A Ana Ela Foi Aprovada No Teste Da Honra Ela Lembra 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 da Mical A Mical Foi Estéreo Se Tornou Estéreo Morreu Estéreo Porque Ela Não Soube Honrar O Seu Marido Davi E O Seu Líder Já Ana Mesmo Com Um Motivo Aparente Para Desonrar O Seu O Seu Pastor Eli Ela Não Desonrou Ela Foi Aprovada No teste Não Vou Voltar Com Você Para História Tá Ana Lá E o Eli Olha E Fala Bebeu Cachaça Menina Fumou Alguma Coisa Doida Você Já Pensou Você Angustiar De Alma Clamando Orando Adorando Ao Senhor E Vem Alguém Fala Que Você Está Bêbado Já Pensou Isso A Ana Recebeu Uma Palavra Como Essa E ao Invés Dela Replicar Com Desonra Sabe Como É Que Ela Fala Com Eli Não Meu Senhor A tua Serva Não Bebe Nada O Que Está Acontecendo Comigo É Porque Eu Estou Angustiado O Que Está Acontecendo Comigo É Porque Eu Estou Depositando Toda Minha Angústia Diante Do Senhor Não Leva Em Consideração Nada Que Eu Estou Fazendo Como Se Eu Fosse Uma Filha De Belial Não Leva Isso Em Consideração Meu Senhor Olha como Ela se Refere O Cara Que Tratou Ela Mal Demais Meu Senhor E E E Ela Ela Escancarou O Mundo Espiritual Sabe Por Que Ela Foi Aprovada No Teste Da Honra Então O Sacerdote Eli Virou Para Ana E Falou Bem Assim Já Que É Isso Seja Concedido Para Você Conforme Aquilo Que Você Está Pedindo Aleluia Sabe O que Eu Aprendo Aqui Irmãos As Vem Quando Nós Recebemos Uma Palavra Dura Talvez Do Nosso Chefe Talvez Dentro De Casa Do Pai E Da Mãe Talvez Do Líder Talvez Do Pastor Não Tem Nada A ver Com Essa Pessoa Tem A ver Com Você Tem A ver Com Comigo Deus Está Querendo Testar A nossa Capacidade De Honra Tem Nada A ver O Eli Estava Todo Errado Mas Não Tinha Nada A ver Com Eli Tinha A ver Com Ana A Ana Precisava Ser Testada Lembra De Davi Com Saú Saú Todo Errado Não Tinha Nada A ver Com Saú Os Erros De Saú Não Tinha Nada A ver O que Deus Queria Era Testar O Coração De Honra De Davi Meu Irmão Lembre disso Quando Você Passar Por Uma Situação Meu Deus Que Absurdo Você Tem Que Lembrar Deus Está Testando A Minha Capacidade O Meu Nível De Honra Porque Quando Nós Somos Aprovados No Teste Da Honra Nós Somos Promovidos Para Níveis Maiores E Melhores Em Nossa Vida Irmão Quando Nós Somos Reprovados No Teste Da Honra Regredimos Diminuímos E Perdemos Para Eu Frutificar Eu Preciso Como Ana Saber Honrar Saber Aplicar Honra Mesmo Em Momentos Muito Difícil Na Vida Isso Tem Tudo A Ver Com O Mundo Espiritual Isso Mexe O Mundo Espiritual Em Nosso Favor Ou Contra Nós É Algo Muito Forte Isso Irmão E Uma Outra Lição Com Ana Está No Versículo De Número 18 O Versículo 18 Diz Assim E Disse Ela Ela Quem Ana Acha Tua Serva Graça Em Teus Olhos Assim A Mulher Se Foi Ao Caminho Comeu E O Seu Semblante Já Não Era E E O Seu Semblante Já Não Era Mais Triste Por Que O Semblante Dela Não Era Mais Triste Irmão Por Que Porque Ana Estava Convicta De Que Ela Iria Receber De Deus Aquilo Que Ela Estava Pedindo No Início Ela Estava Entristecida Amargurada Mas Quando Ela Teve A Atitude De Honra Que Ela Sentiu Que Alguma Coisa Ligou No Mundo Espiritual Ela Saiu Daquele Momento Um Outro Semblante Ela Não Estava Mais Triste Ela Estava Plenamente Certa De Que Logo Logo O Seu Filho Iria Nascer Alguma Coisa No Mundo Espiritual Aconteceu Que Ligou Alguma Coisa Aqui Dentro Dela E Ela Sabia Só Questão De Tempo O Meu Milagre Ele Vai Nascer É Só Questão De Tempo O Seu Milagre Ele Vai Nascer O Que Ana Colheu Com as Suas Atitudes Olha Diz Lá No Capítulo De Número Dois De Que Deus Pesa Na Balança As Atitudes Escuta Irmão Tudo Que Nós Fazemos Deus Está Pesando Na Balança Então Nós Estamos Frutificando Porque Deus Está Pesando Na Balança O Que Nós Estamos Fazendo Está Sendo Legal Ou Nós Estamos Estéreis Porque Deus Está Pesando Na Balança E Está Vendo Tem Coisa Que Precisa Mudar Vamos Ver O Que Aconteceu Com Ana Deus Colocou Na Balança O Versículo 19 Diz Do Capítulo De Número 1 Levantaram Se De Madrugada E Adoraram Perante O Senhor E Voltaram E Vieram A Sua Casa Arramar Elcana Conheceu A Ana A Sua Mulher E O Senhor Se Lembrou Dela Diga Glória A Deus Levanta Sua Mão E Fala Deus Vai Se Lembrar De Mim Deus Está Se Lembrando De Mim Aleluia A Ana Quando Ela Fez O Que Era Certo Primeiro O Elcana Quando Diz Que O Elcana Conheceu A Ana Que Os Dois Namoraram Diga Aleluia Os Casados Aqui Não Precisam Namorar Mais E Logo Quando Eles Namoraram O Senhor Se Lembrou De Ana Por Por Causa Das Suas Atitudes Aí O Versículo De Número 27 Do Mesmo Capítulo Diz Assim Por Esse Menino Orava Eu E O Senhor Me Concedeu A Minha Petição Que Eu Havia Pedido O Que Você Tem Pedido Eu Quero Dizer Deus Deus Se Lembrando De Você E Ele Vai Te Abençoar Esse Ano Ainda Esse Ano Você Vai Frutificar Esse Ano Vai Nascer Um Milagre Que Você Está Lutando Por Ele Há Muito Tempo Vai Acontecer Esse Ano Você Pode Receber Isso Dizendo Glória A Deus Glória a Deus E Aí No Capítulo 2 Versículo De Número 5 O Que Ana Recebeu O Capítulo 2 É Conhecido Como Cântico De Ana O Cântico De Vitória De Ana Então Ali Ela Já Está Comemorando Aquilo Que Ela Tinha Recebido Aí O Versículo 5 Do Capítulo De Número 2 Diz Assim Os Que Antes Eram Fartos Se Alugaram Por Pão Mas Agora Cessaram Os Que Eram Famintos Até A Estério Ela Teve Sete Filhos Diga Glória A Deus Ela Era Estério No Começo Mas No Final Da História Essa Mulher Estério Se Transformou Em Uma Mãe De Sete Filhos O Primeiro Filho Foi Samuel E Ela Talvez Já Poderia Ficar Muito Feliz Porque Lembra O Voto Dela Foi Para Um Filho Se O Senhor Me Der Um Filho Então Veio Samuel Só Que Depois Que Veio Samuel As Atitudes Da Ana Mexeram Tanto Com Coração De Deus De Que Deus Escancarou A Madre Dela Então Veio Samuel E Depois Mais Outro E Depois Mais Outro E Depois Mais E Ela Gerou Sete Filhos Frutificou Muito Mãe De Muitos Filhos Eu Quero Dizer Para Você De Que Deus Vai Dar Entregar Na Sua Mão Esse Ano O Milagre Que Você Está Pedindo Há Muito Tempo E Esse Milagre Vai Vim E Depois Dele Vai Vim Outro E 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 Você Vai Frutificar Poderosamente E Você Vai Frutificar Poderosamente Se Você Crê E Recebe Isso Fique De Pé Dando Glória A Deus Aplaudindo A Jesus Engrandecendo O Senhor Pela Frutificação Desse Ano Ó Deus Eu Acredito Muito Irmão Eu Acredito Muito De Que A Frutificação De Deus Virá De Maneira Extraordinária Sobre Nós Esse Ano Algo Que Você Está Orando Já Há Muito Tempo Para Acontecer E Quase Aconteceu Em 2018 Deu Tudo Errado Em 2019 Quase Aconteceu Em 2020 Mas Não Se Concretizou 2021 Deus Vai Abrir As Portas E Vai Escancarar Para Você Vai Acontecer Você Vai Frutificar Você Pode Dizer Glória A Deus Sobre Isso Irmão Ó Pai Eu Quero Que Você Lega Suas Duas Mãos Para O Alto E Nós Vamos Engrandecer A Deus Cantar Louvor Para Deus Nessa Hora Deus Que O Senhor Abra As Portas E Nos Abençoe Que O Senhor Abra As Portas E Nos Faça Frutificar E Nos Faça Experimentar Ó Ó Ó Ó Deus O Deus Extraordinário Esse Ano Pai O Seu Nome Seja Glorificado Com Tudo Que Nós Iremos Viver O Seu Nome Seja Engrandecido Com Tudo Que Nós Iremos Experimentar Eis Me Viver Nome mentors